Calma, calma, Rubble, vai ficar tudo bem! Ai, tá, olha só, eu sou o Ryder, e hoje os cachorros da Patrulha Canina, eles devem ficar bem separados, porque senão eles vão ter filhotes! E eu não tenho dinheiro para sustentar esses filhotes! Tá tudo bem, Skye? Como você está se sentindo, hein? Ah, não fica assim, Skye! Tá, olha, vocês têm que ficar separados! Calma, Rubble, calma, Rubble! Ai, Rubble, não fica assim! Tá, droga, eu vou comprar ração ali no zoológico! Então, fiquem aí e tomem cuidado, não se juntem, eu não posso cuidar de filhotes! Ha, 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 é, pelo teteia! Já vou estacionar o meu carro em frente à casa da Patrulha Canina! Ha, 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 yes! Ai, cuidado para não me atropelar! Cheguei aqui, olha, os cachorros do pau-patrão! Ha, 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 ha! Eles estão chorando, devem estar em época de cria! Quer saber o que eu vou fazer? Ha, 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 ha! Eu vou roubar todos eles e destruir as aulas! E eu vou deixar eles ficarem juntos para poder acabar com o Ryder! Ha, 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 ha! Aí, Skye, toma aqui na sua jaula! Yes! Aham! E agora no Rubble! E agora basta explodir tudo! Uou! Yes! Pronto, cachorros! Agora vocês estão livres! Rubble já foi direto para Skye! Yes! Eu adoro isso! Agora eu vou pegar o meu carro e eu vou sair daqui antes que o Ryder perceba que eu deixei os cachorros juntos! Ha, 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 ha! Ele vai ficar muito bravo! Ai, ai, olha só! Ei, maninho, aqui não é a casa do Ryder! Maninho, acabou o Ryder! Calma, bebê, alanha! Calma, meu! Ah, olha só, olha só, olha só! Acho que o Ryder deixou o portão aberto e os cachorrinhos da Patrulha Camila estão sozinhos, maninho! Ai, meu Deus! É meu daude! Ai, vamos ver! Vamos ver, tem que ser assim meio no sigilo, né? A gente não pode ir lá de a casa do Ryder! Vai devagar, devagar! Devagar, irmãozinho! Devagar! Cuidado! O Ryder, eu vou tentar ter um ataque esquizofrênico! Maninho, maninho, olha só! Eu acho que a gente deve proteger e ajudar o Ryder! A gente tem que ajudar a cuidar dos cachorrinhos! Sim, exatamente! E, bebê-aranha, a sua voz e a minha voz estão quase que trocadas! É verdade! Você não lembra que a bruxinha Ravena fez isso com a gente? Mas agora a gente resolve isso! É verdade! Mas a sua voz é muito linda! Vamos lá, vamos lá! Olha aqui, a gente tem que ficar de olho nesses cachorrinhos! Olha, olha, olha a placa! Olha a placa, olha a placa, irmão! É verdade! Tá escrito! Eu amo cachorros! Pera, você viu por acaso o que o Rubble estava fazendo? Ele estava fazendo um charme pra Skye, olha! Ai, que estranho! É, parece que ele tá querendo de todo jeito chamar a atenção dela, né? Sim, ele está fazendo a dança do acasalamento! Olha, ela está latindo pra ele, ela gostou! Isso! Ele não pode ver a gente esconde! Eles pegaram uma moto! Uma moto, caraca! Um nitro, acho que dá! Olha só, eles vão fugir de casa! A gente tem que ficar de olhos neles! A gente não pode deixar eles saírem, hein? Olha, ele deu carro! Não! Já sei o que eu vou fazer! Deixa eu te fazer brincadeira! Isso, isso, isso! Eles não podem sair daqui! Será que eles vão tentar sair daqui andando? Eles vão pelo mato, eles vão pelo mato! Vai seguindo! Vai seguindo, vai seguindo! Ele tá falando alguma coisa! Ele tá falando alguma coisa! Maninha, maninha, espera aí! Espera aí, espera aí! Eles não podem perceber que a gente tá sondando eles, hein? Ai, maninha, eu não sei o que eles tomaram! Olha só! Eles tomaram ali na frente! Cuidado, cuidado! Parece que ele tá falando alguma coisa! Olha só! Será que o rádio dele deve estar sabendo disso? Eu acho que não! Vamos ficar de olho dele bem gatinho! Cuidado! 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 Ele tá chamando ela pra moita! Ela só vai aceitar se ela latiu! Ela latiu! Ela se caiu! A gente precisa fazer alguma coisa! Tá com a sua palavra, maninha! Ele está na varanha! Ele só sai correndo! Pegou o fogo, corre! O cachorrinho corre! A saia é meio merda! Olha só! Ela tá indo! Vai, 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 vai atrás! Vai, 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 vai atrás! Vai, vai, vai atrás! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Olha, ele tá cantando uma música pra ela! Uma serenata de amor! Ah, não, não, não! Ele deve estar apaixonado! Que bobo! Vai logo! Mas ele sabe dançar, maninha! Eu acho que ele não sabe, hein? Eu também acho que não! Não! Ah, ele sumiu! Como assim? Ele tá quieto, né? Ele tem poderes! Ah, caraca! Pera aí, deixa eu me esconder aqui! Opa, a gente caiu e passa logo! Ai, o que o Lava tá fazendo, mano? Não, 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 não! Ah, o Lava não te deixe! Não! Para! Para, 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 para! Corre, me ajuda, maninha! A gente não pode deixar isso acontecer! Ah, corre, corre! Eu não vou deixar! Eu também tô trabalhando, vai me chupar a zúca! Eu acho que eles, eles já perceberam que a gente tá... Amém! Olha você! Crianças! Eu estou muito furioso com vocês no Salmo 32, com 69! Esconde dos cachorros, esconde dos cachorros! Vem aqui, Jesus! Vem aqui! Olha aqui! Se vocês lerem o Êxodo, livro de Êxodo, você tem que saber que tem que modificar e crescer em você pela terra! E vocês estão tentando matar os cachorros! Não, não! A gente não tava tentando matar, não! Deus partiu! Ah, fico lembrando do meu passado! Não consigo dançar! Ai, caramba! Deus é o meu guia e ilumina! Olha, criançada! Como vocês cometeram o pecado de não multiplicar a terra com os animais e cachorros, eu falo pra vocês agora fazerem boa ação! Vocês têm que dar muita ração pra esse cachorro e alimentar eles pra eles terem muitos filhotes! Ah, tá bom! A gente tava tentando ajudar eles, sabe por quê? O Raider deixou eles sozinhos e a gente tava muito preocupados! Caramba! Olha, mano, Jesus! Deus é o meu guia! Ação errada! Ação errada! Deus vos muito feliz com vocês! Agora vamos fazer isso, senão o bicho papão vai puxar a perna de vocês! Ai, Deus me pegou! Ai, ai, ai! Maninha, você viu o bicho papão? Eu acho que eu vou obedecer a eles! Vamos levar os cachorrinhos do Raider lá pra casa! Vem, cachorrinhos! Eu tenho um saco de rachão pra vocês repetir! Sim, agora vocês podem ficar juntos! A gente vai pagar uma diária pra vocês no Hotel Cinco Estrelas e vocês podem fazer o que quiserem! Vamos lá, vamos levar os cachorrinhos pra casa! Até o Raider aparecer! A gente vai ficar olhando eles até que o Raider apareça e cuida deles, porque eles sabem o jeito mais fácil dos cachorrinhos da maninha! Claro, maninho! Claro, eles sabem! Ai, 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 ai! Ai, estou chegando, estou chegando! Os cachorrinhos estão soltos! O que que aconteceu? Olha só, Raider, eu estava passando aqui com a minha maninha na rua, inclusive, nadando até o pé foi embora! Bebê-aranha, por que você... Os cachorrinhos estavam soltos, não fui eu, eu juro, eu só tentei ajudar, mas aí eu consegui trazer eles pra cá, pra eles ficarem bem quietinhos até vocês chegarem! Ah, não! Agora eu vou ter... Eles vão ter filhotes e eu vou ter que pagar muita ração, bebê-aranha! Olha só! Você já não leu nos salmos lá? É, multiplicarismo e multiplicarismo, se vira, se vira, tchau, obrigada! Ah, não, volte aqui! Eu preciso de você pra pagar a ração, já que foi você que soltou ele! Tchau, tchau! Ai, droga, eu vou ter que ter filhotes!